O poema do grande pioreiro da música Caipira, Chacalotinha no carro, a música Sônica, Pô, que é isso aí, Pedrinho? Então, simbora! O poema do grande pioreiro da música Caipira, Chacalotinha no carro, a música Sônica, Pô, que é isso aí, Pedrinho? Então, simbora! O poema do grande pioreiro da música Caipira, Chacalotinha no carro, a música Sônica, Pô, que é isso aí, Pedrinho? Então, simbora! O poema do grande pioreiro da música Caipira, Chacalotinha no carro, a música Sônica, Pô, que é isso aí, Pedrinho? Então, simbora! O poema do grande pioreiro da música Caipira, Chacalotinha no carro, a música Sônica, Pô, que é isso aí, Pedrinho? Então, simbora! A música Sônica, Pô, que é isso aí, Pedrinho? Então, simbora! A música Sônica, Pô, que é isso aí, Pedrinho? Então, simbora! A música Sônica, Pô, que é isso aí, Pedrinho? Então, simbora! Amém. Amém.